Uh, 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 tudo brilhando Tem gente maior que a corrente te cegando Passou direto e tinha droga na bag Beat do lado, anda atrás, já do pé se um pé no Empresário bandido, secador de NM Versus Depay, o Depay começa Tá acabando, então já levanta a mão pro alto Porque deprime só no próximo sábado Joga a mão pro alto, joga a mão pro alto, vamos esquentar Olha esse beat, clássicos Vai deixar, não, pode deixar Ah não, é outro beat Ou vai matar, ou vai morrer, ou vai matar Ou vai matar, ou vai morrer, ou vai matar Ou vai matar, ou vai morrer, ou vai matar Pandeirão no gol, ou, ou, ou E aí, rapaz, pode pandeirão de novo, certo? Calma lá Que meu casaco eu vou tirar E agora eu tirei e cê vai tomar um pau Novamente nós se trombou nessa semifinal Eu já comecei te batendo, parceiro Mostrando que no freestyle eu sou verdadeiro Eu esperava um MC bom que se preserve Mas se for pra me passar na final Hoje esse otário serve Fechou? É igual pra começo de conversa Parceiro, sem maldade, o seu freestyle me estressa Sinceramente eu rimo na batida Esse MC não serve igual maconha Sua não é servida Fechou? É Jason Fab, irmão Fazendo de freestyle Essa é minha construção Por isso mesmo que você não honra o compromisso Sua rima não é servida Eu te mato porque eu sou bom pro serviço Pode ir Então nem precisa ir pra esse beat Que eu desenvolvo no free Me arremete com o hashish Entende? Então analisa Não precisa vir ser vida Pra chegar e te dar uma brisa Tá entendendo? E tudo isso aí é diferente Quando eu chego eu te mato Beat party vem calminho Esperava eu me ser melhor Eu esperava mais humildade Mas teu ego tá tão grande Que ele te fode sozinho Entendeu? Vira calma, calmaria Sabe meu parceiro é dia a dia Entende? Eu lamento Subestimando a imponência Que eu morro desde o primeiro momento Você não teve o meu movimento Você achou que eu ia chegar aqui E não falar nada com nada Você não é confiante Chegou perto demais Bruce Lee tinha preparado O soco de uma polegada Eita! Chama, barulho pro primeiro Roger, família! Da forma que aconteceu o barulho Parulho para as imas de Depay Parulho para as imas de Sabuó 1 a 0 Mas nem tudo está perdido Porque tudo que vai Volta! Então chama DJ Adler Solta aquele Chama na grita meu parceiro Chama você naquele grito Vem dar para o ponto aí, ó Vão, 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 vão e só tem duas opções como você vai escolher Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer ou vai morrer? Tem que ser homem pra falar Mas ainda pra fazer Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Bom, 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 bom. Vai dar ele, cara. Pode ir pá, conversa insano. Tá vendo esse cigarro? É igual sua vida. Tá quase acabando. Sem envolvimento, eu tô com o diabo, no cubículo. Não precisa que eu trago em patrimônio líquido. Tá bom? Parceiro, a rima nessa sessão. Você evapora essa brima e faz uma liquefação. Você sai falar de água. Meu parceiro, eu guardo a mágua. Você desce a ladeira do pica-pau e cai no chão. Eu mando que a rima tá ligeira. Por isso dá pra ver que você é louco, cachoeira Eu te mato, sabe tudo, mas é calouro É a força de hoje, o juiz se respeita, mãe de ouro Quando você vem passeando via rima Não se intriga nessa briga Vi que você tá com brinco de safira Entende o verso insano Não tem como matar Porque meu escudo hoje ele é feito de vibrando Ô meu parceiro, sem maldade Eu rimo aqui no beat E no primeiro round Você falou de rachiste Esse que é o problema de MC Que não respeita o vagabundo Tem uma brisa errada e quer roubar de todo mundo Com essa fita, ô meu parceiro Eu faço hip hop, sou bem mais verdadeiro A minha vida tá acabando não Porque cê deu tropeço Todo final pra mim sempre vai ser um começo Fechou? Por isso cê perde no improvisado Sabu, desculpa, mas cê é superestimado Enquanto é ontem, pai, você vai voltar acabado Hoje eu tô no começo e sempre que foi finalizado Aí, foi fraco, a gente vai fazer daquele jeito Vamos chamar no VAR, vamos chamar no VAR Quem começou, quem começou Aí, barulho e mão Pra quem gostou das imãs de Sabuó Barulho e mão Pra quem gostou das imãs de Depay Barulho pra quem quer terceiro round Dois versos Bora lá crescer no round, rapaziada De que dama, de que dama Só pra quem viu no Nubal Clássico Por que você matou o curirinho? Qual você vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Eu só tenho duas golpes já Qual você escolherá? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Estão vendo? Vou, 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 vou Vou, vou, vou Aí Então vamos lá, boa noite pra geral novamente, certo? Vamos que vamos, aí Como parceiro, eu faço rima Te matando aqui no improvisado E eu lembro que você falou Que eu sou o MC Diego Inflado Só que cê perde num beat Cê não fecha a aliança Diferencia e o seu ego Tinha uma autoconfiança Mas você tava se achando E você falou de finalizado Olá parceiro, você achou que tava ganhando Até virar o derrotado Você chegou se achando Sabe por que a sua rima me intriga? Minotauro fez a mesma coisa E levou um chute no queixo do Anderson Silva Realmente, meu parceiro, você tá ligado Só que eu sou jogador de morto De morto a combate no improvisado Você é agora que pede pra mim Sabe que eu digo não, eu sei sim Porque cê perdeu o apanho Tanto que já tô gritando Filho de cheirinho Quando a combate Girote azul Então eu sou o Liu Kang Vai tomar no cúmulo É uma dor no fim Mas eu te matei Vai tomar no cúmulo Só que agora você é uma normal Você que toma no cúmulo Porque cê perdeu o pul com o Guilau Cê tá entendendo? Ah! Perda na base Eu meu parceiro Você que nunca que foi verdadeiro E hoje na base O tiro é certeiro Ele falou que era o Guilau Ele veio no verso cruel O Guilau que foi o derrotado Achou que ganhou Ele tá de chabel O demão Sabe que eu tô no verso É hipnótico Chega na batalha Igual C-Rex Porque esse flota totalmente robótico Só que você tá ligado Meu mano Que rima no cê é cabaço Na batalha Eu sou tipo o Goro Só que eu nem preciso de quatro braços Por isso mesmo Que agora cê perde E você fura a camada deusano Eu sou o MC de quatro braços Você não tem nem quatro neurônios Olha o lanceiro Cê precisa assim Deixem quatro braços E você para na cruz Vai ter que rezar pra dois Deus vai sair salvo Pra Deus e para Jesus Tá entendendo? Boa! Agora eu te falo Desculpa que a rima tá tima Você não é Goro Você é uma Goro Te mato com os braços Que nem é Tachiba Demorou Só que agora eu venho do Beto Desculpa roubar o seu jugo cron Mas hoje eu sou um Jesus preto Cê tá entendendo? João Por isso mesmo Que agora você vai gatinho a batida Vai ganhar de mim Reza no alto da companhecida Olha pra você então Pode pá Desculpa que sou o Sabuó Alto da companhecida Você é mentiroso E pede pro flow do chicó Tá entendendo? Pode pá Desculpa cê sabe Que a rima foi gravar ruim Eu faço o pauzinho do João Grilo de Nensinos Eu sei se eu sei que foi assim A revanche de ontem família Teve lá no Azil É nada É nada Tem ganho no Azil Tem ganho no Azil É isso Vamos ver quem vai ganhar Agora Ae Rápido e raseiro Da forma que aconteceu Barulho para o Brasil Mas dedê Pai Barulho para o Brasil Muita barulho para o Depay também Ae Segunda vez na casa Da hora Chegando semifinal Muita barulho Da hora Dá um salve irmão Ae Boa noite pra geral Certo rapaziada Dando um salve Pra quem não me conhece Eu sou o Depay Sou lá da batalha do Rodoanel Lá de São Mateus Tá ligado E é uma gratificante Rimar aqui na batalha da Leste, mano, que desde o começo é uma batalha que eu sempre saio em rimar, tá ligado? Dependente de qualquer fita, mano, satisfação é geral aí, tá ligado? E vamos lá, vai acontecer, tio.